Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo Pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês eu fiz uma melhoria aqui no meu sítio para criar para as nossas galinhas aumentei um cercado grande de tela no capinhaçu, aqui no fundo e eu não tinha mostrado aqui ainda para vocês, e tem me ajudado muito pessoal, diminuiu bastante o meu gasto com milho a galinha comendo o capinhaçu, vou mostrar para vocês o capinhaçu novo, quando está novo vou mostrar esse detalhe para vocês ampliei mais o piquete e coloquei no capinhaçu, vou mostrar para vocês como é que ela come porque ela come bem e ajuda muito na alimentação aproveitar e mostrar aqui nós estamos com duas galinhas chocando aqui tem uma aqui embaixo essa aqui está com 13 ovos, né negra? é 14 14 ovos e essa outra também, olha aqui é a forma que nós usamos bem tradicional para chocar as galinhas chocando nos minhzinhos nos minhzinhos então pessoal, para vocês entenderem o piquete meu das galinhas é só isso aqui só esse pátio aqui ele vai medir aqui uns acho que uns 12 metros assim por 10 aqui tem um pátio de cana tem essas plantas essa aqui de baixo, né? aí eu aumentei para cá aí eu fiz o portãozinho para dar acesso para o capim aqui pessoal as galinhas estão comendo no capim açú eu aproveitei passei uma tela lá fiz um trelado lá no fundo todinho lá assim estou aqui com um pátio grande já é o piquete para colocar o gado, né? para rotacionar o gado e as galinhas vão aproveitando como é que elas comem o capim aqui, ó esse aqui está daquele tamanho lá aí aqui, como é como aqui é mais pertinho da entrada do piquete que eles dormem esse comeu mais aqui, ó dois dias está desse tamanho aqui, pessoal dois dias, três dias está desse tamanho já o capim açú é uma benção vou tentar o capim açú para baixo aqui, ó eu não mostrei no vídeo ainda mas está tudo grande também aqui, pessoal, olha as galinhas tudo ciscando aqui, ó deu mais espaço para elas ficarem ciscando depois que eu fiz também as galinhas que voltaram a botar mais né? porque elas têm espaço para ciscar comendo a folha verde, né? e por que eu fiz isso aí? porque aproveita bem aqueles brotinhos os novinhos que tem, né? no capim o gado vem e vai comer esse capim aqui e aqueles brotinhos novos elas comem o resto olha como é que está estou tudo comendo aqui o peru é dele é só gritar com ele tem que ver, ó e até a peru ele voltou a botar, né? a pata é olha como é que está essa escada aqui é tudo ciscado, ó fica com até algum inseto que tiver aí também olha lá então aqui tem espaço para elas, ó já tinha eu já tinha eu fiz isso porque eu já tinha já era telado aqui no fundo já tinha essa terra do lado aí eu só telei lá no fundo e na lateral é o mesmo piquete que eu vou usar para o gado, né? só que aqui dentro para o gado aqui tem três piquetes de dois metros só que para as galinhas deixando elas rodarem tudo aqui olha a mãe que está comendo aqui, ó olha aí, setor olha aí, que benção tem ajudou demais se você tiver um se você tiver aí um um espaço com plantação dentro do capim azul assim que você pode aí, se tiver novinho assim, ó passa uma tela e solta as galinhas dentro aproveita demais esses olhinhos do capim e vai diminuir 50% da alimentação que você dá para elas e elas gostam demais e elas gostam, né? que é o verde, né? as galinhas voltou a botar as galinhas ficam mais alegres eu percebi assim, bem? espaço maior tira o estresse das galinhas, né? é ele sabe que você já está olha aí, pessoal ganhava está tudo comendo aqui eu vou essa semana eu vou fazer um vídeo também mostrando como é que está o nosso capim lá embaixo o gurumi, ó já está quase no ponto de colocar o gato, pessoal tanto o gurumi como o capim azul eu tenho vídeo no canal já, né? o meu gato está comendo o capim azul aqui eu fiz o experimento eu gostei eu vou continuar fazendo aí eu vou fazer um vídeo dessa semana mostrando como é que está o gato o gurumi lá embaixo aqui o nosso capim azul mas hoje foi esse experimento aí então agora esse passo esse passo todinho aqui dá tudo todas as galinhas elas vêm o dia todo aqui quando é escurecendo que às vezes tem uma portinha ali e as vezes vai lá para o galinheiro para eles dormirem no puleirado, né? mas de modo aqui tem muita raposa saruê tem o teú tem essa matinha aqui, pessoal aqui no fundo do meu terreno tem essa mata aqui, ó é uma reserva, né? é uma reserva então tem muito predador ali por isso que eu tenho aquela tela lá passei a tela lá e tem a tela também aqui, ó tem duas telas para chegar até aqui só que dificulta mais para eles olha o tofraque lá olha que tanto tofraque aí eu percebi que aqui na entrada que ele já sai daqui, né? a primeira roguês comeu mais, ó a primeira rua para lá ele já está já não deu conta, não o capim é muito também não aproxima muito não cria não vai ficar macio nada então o casinho começou a botar essa semana também já está botando já a perua está botando, amiga? a pata está tudo botando desenvolveu bem eu vou mostrar para vocês também outro detalhe olha quem está aqui mais nóis, ó eita Odinho aí você não sai do pé de papai, né? tem vergonha é sem vergonha aí pessoal vou mostrar para vocês outro detalhe também que eu não tinha mostrado ainda no canal aqui que é um bebedor para galinha bebedor automático que a gente pode ficar vários dias com água e eu não mostrei nenhum vídeo aí aí teve dois amigos que veio aqui e falou não, Alberto você tem que mostrar fazer um vídeo mostrando ensinando a fazer, né? que é fácil de fazer mas é bem interessante também tanto faz para galinha cachorro também serve, né? vou mostrar para vocês também aproveitando o vídeo aqui e mostrar, né? vou lá, Torinho vai lá, senhor aqui pessoal bebedor aqui, ó fácil de fazer muito fácil de fazer vou pegar um cano de 100, né? um cano de 100 com essa tampa aqui eu uso dois joelhos e ele fica cheio de água as galinhas vão bebendo água e vai descendo então é tipo automático ele sempre fica nesse nível aqui, ó né? se a coisa vai bebendo ele vai descendo e ele está cheio de água demora muitos dias e aí tanto faz para galinha para cachorro também tudo bebe serve, né? água, ração eu fiz um também para o cachorro também para comer ração eu coloco a ração aqui e vai comendo e vai descendo aí fiz para as galinhas funcionou esse aqui também respeitando seus quinto tudo é invenção minha também fica cheio de água tá vendo? cheio de água aqui, ó e aí a galinha vai berce aqui eu enrosquei a tampa soldei aqui fulei a tampa e soldei aqui esse joelho ou curva, né? que eu falei aí fica sempre com água vai bebendo o galinha vem aqui e bebe os pintinhos vem aqui e bebe e ela vai completando é a tecnologia da roça que nós faz coisa simples mas que funciona e aquele bebê do automático que a gente compra é bom também mas é caro, né? tem que ir inventando essas invenções, ó aí o cachorro bebeu na água olha aí, lembra? aí, todinho todinho já tá ó, o pingue também então serve tanto pra galinha como pra cachorro olha, a linha já tomou a água também menina, ó tamo olha lá tem cachorro também lá tá bom, pessoal? aí nós vamos mostrar pra vocês isso aí aí tem vários ninho de galinha aqui espalhado, ó olha tudo é ninho de galinha que a gente faz, ó no alto que tem um tio que tava comendo, né? aí nós fizemos ninho assim tudo alto pras galinhas pro tio não atacar se eles deixarem no chão tem um tio que vai naquela matinha lá e faz a festa, né, negra? é, agora rendeu os ovos vou aproveitar o vídeo aqui e colher os ovos das galinhas com os ninho nós fizemos ninho tudo no lugar alto assim, ó pessoal porque o tio tava comendo tivemos que inventar essa engenharia aqui, ó pendurar assim porque quando eram no chão os ninho os tio tava comendo aqueles lagartos, né? não sei se o que mais vocês chamam aí aqueles nós chamamos de tio grandão do rabão grande só que tem um ninho lá ainda, né, irmão? na cascana tem um ninho lá ainda, né? tem então começou a botar essa semana lá depois que começou a colocar aqui, ó e soltei as galinhas pro fundo lá aumentou muito aí, ó só que tinha seis tem seis, você vai deixar a vida só que já tem uns dois dias que ele não colhe também, né, negra? dois dias que ele não colhe um dia tem que deixar um tem que deixar um, né? a gente sempre deixa um que a gente fala de ovo em dez que é pra trair as galinhas de novo, né? pra voltar aí, só aqui, curiu três, seis, nove onze ovos aqui já deixa eu mostrar aí tem mais aqui, ó é nossa carne nós não temos carne pra comer nós comer ovo ovo caipira é bom demais gostoso, né? faz biscoito faz bolo come frito agora, aqui mesmo fizeram um rinho, ó um, três, um rinho aqui não é bom, né? só tem dois, ó só tem dois, ó é escondidinho, mas... deixa aqui, deixa aqui o tio vem daquela matinha lá e faz a festa aqui pega os dois que aí elas talvez voltam a botar ali em cima, né? e aí os ovinhos pequenininhos daqui, acho que é daquelas... começando agora das frangas, né? é, deve ser das frangas mais novas aí, pessoal, naquele tambor ali, ó vou mostrar nesse tambor aqui, ó se puder fazer um linho nesse, dentro desse tambor aqui também é suspensa a borda dele, né? é, vem aqui, pula aqui quem tá botando aqui é a pata é a pata e a perua e tem uma galinha também tem um ovinho pequeno, ó pega lá ó, esse aqui é da perua não tá conseguindo pegar, né? ele tem umas pintinhas ele é grandão e tem umas pintas é bem branco e tem as pintas agora, já o outro aqui, ó esse mais branquinho mais amarelo mais amarelinho é da pata e parece ter uma pela assim, fina, né? o tamanho é parecido, né? mas o da perua é um pouco maior tem umas pintinhas pretinhas mas comprida também e tem um biquinho assim, né? sim vamos lá dentro pra mostrar a quantidade que já tem que nós colhemos já essa semana é aí o que acontece os lindos, os lindos e as galinhas tudo feito aqui mesmo, né? artesanal, como vocês viram aí bem simples, né? põe ali, né? faz um lindinhozinho lá faz um lindinhozinho faz uma cobertura por cima que é pra proteger e eu não tenho chocadeira, né? eu pretendo comprar chocadeira porque não deu tempo ainda não deu condição pra comprar chocadeira ainda vou comprar chocadeira, né? é que pra tirar assim nas galinhas demora um tempo mais e nós temos muita galinha que é só daquelas que botam e não choca, né? quando as galinhas também já tiram os pintos também nós já separam já partam ali tem um pinteiro a gente chama do berçalho, né? pros pintos pra galinha voltar e botar de novo é, vamos lá se não elas perdem galinha caipira se deixar ela fica muito uns meses com o pinte correndo atrás dali e não bota, né? não bota aí nós já separa e vai cuidando até ficar na época de soltar aqui pra cá olha o pintinho bebe na água lá olha lá né? tá vendo? eles bebem eles acham o lugarzinho pronto aí fica mais limpinha a água também vem pinte vem pinte vem pinte vem pinte ele passa no porto passa, né? uhum vamos mostrar pra vocês agora pra falar lá dentro como é que o tanto nós temos de ovo já que nós colheu e como todo dia, né? e a gente como todo dia faço bolo faço biscoito e frita pra comer tem bastante por isso que eu falei tem que ter uma socareira, né? que papo desse né? só pé isso aqui vou acender o fogo aí já tá aceso vou colocar feijão pra ficar aqui aqui, pessoal ó quando nós tira as galinhas os pintos da galinha traz pra cá a passa, né? que fala traz pra cá pra galinha voltar a botar senão não demora demais esses dias aqui tá difícil fazer vídeo que tá ventando demais é já que nós estamos trazendo pra cá aqui, pessoal ó tudo foi pulido lá a gente tá indo pra cá foi na enreladeira pra poder conservar ó o tanto que ia aumentar aqui mais agora então por isso que eu falei eu tenho que comprar a sua cadeira né? eu tenho que comprar a sua cadeira pra gente aproveitar mais né? porque nas galinhas não dá conta direita de ovo não? dá não porque as galinhas que choca aqui em casa é pouca, né? também ela tá filmando tá? tá mais ali, ó na mesa na mesa aqui aqui, pessoal ó ó o tanto de ovo que já tem aqui em casa junto ó e a gente todo dia tá comendo ovo aqui o nego faz bolo usa de bolo é de vez em quando dá pra mãe dela também faz raíba é por isso que eu falei que não tem que arrumar uma chocadeira porque nas galinhas pra chocar nas galinhas ali esse método tradicional não tá dando conta não e demora muito de render vou comprar uma chocadeira pelo menos sem ovo né 80 sem ovo aqui mesmo encontrar uma chocadeira dá uma chocada boa já tem bastante tá bom, pessoal? mas eu ia mostrar pra vocês isso aí e eu aumentei o piquete nosso que dá as galinhas lá no Capinhaçu as galinhas entram lá e como aquelas usou ali do Capinhaçu e tem ajudado demais melhorou muito assim o consumo nosso com milho é que eu dou é milho pra ele é sorbo faça hidroponia porque a hidroponia demora muito tempo pra gente fazer requer mais um tempo mas ajuda demais também mas o Capinhaçu porque assim é um capim resistente pode colocar a galinha pra comer você vai ver experimenta se você já faz isso também deixa nos comentários ali também vamos participar do nosso vídeo tá bom, pessoal? um outro final de semana até o próximo vídeo tchau, pessoal fiquem com Deus tchau, pessoal até o próximo vídeo